Agora é filmar a cisterna e o calçadão aqui. Essa é... Ah, não tá aí não. Sobe aí, pai. Senta lá no funilzinho. Fui na serra lá com meus meninos. Com meus meninos, eles já estavam subindo até lá, ó. Não cai nada, mãe. Deixa eu falar agora da cisterna. Essa cisterna é a de 32 ou é a de 52 mil litros? 52. 52. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, vocês estão vendo aqui, aqui tá todo descoberto de capim aqui, porque esse capim aqui é nesse espaço aqui, aqui é onde eu tiro a cimento do capim pra levar outras propriedades, sabe? E aí, eu olho o capim aqui, eu olho o capim aqui, eu olho o capim aqui, eu faço a parte, já tá no ponto de fazer a foto novamente, eu faço a foto. Aqui não tá sujeito pra foto, viu? É, não. Aqui, aqui, aqui é combinado, tem aqui, né? Uhum. Tem algumas coisas que a gente precisam organizar, mas a coisa aqui é... E aí ele manda aqui e faz um feno e guarda para os animais quando tiver mais difícil. Esse capim aqui é que ele vai reajustar esse ambiente? É porque esse capim é muito resistente, sabe? Aí ele se dá muito bem nessa perada de calçadão, porque ele tem um barro muito que segura umidade, né? Que é essa lágrima que vem. Aqui está todo o tempo faz já com o outro coleão. Sai e guarda. Ele está aqui já? É, pode coletar e guarda. Aí ele sai novamente. Isso aqui eu fiz para poder reaproveitar a água da área, né? Essa área que caiu e se perdi todinho. Então eu coloquei esses espelhos aqui para aproveitar. É um espelho de água da área. Aqui vem de cima. Aí aqui eu fiz uns furosinhos, vocês vê que aqui tem um cano. Tem um cano de vente aqui, ó. Tem um cano de vente aqui, ó. Já entra lá também, né? Já entra lá. Já entra lá também, né? Ah, é. Tudo é? Essa área é muito... Se perdiçar é muita água. Muita água mesmo. Muita água mesmo. Ó. Tem, né? Camente vai ser tãoquilo. Tchau, agora.